Olá pessoal, o assunto do vídeo de hoje é Hegel e a Fenomenologia do Espírito. Nesse vídeo nós queremos abordar algumas questões metodológicas mais gerais que possam nos ajudar a ler e compreender a obra por conta própria. Nós queremos dar também algumas dicas de leitura, de comentadores, de obras auxiliares que possam nos ajudar a adentrar nessa mata densa, nesse emaranhado que é a principal e mais influente obra de Hegel. Acompanhe! Nós estamos gravando e publicando este vídeo hoje porque hoje completam-se 250 anos do nascimento de Hegel. Hoje é 27 de agosto de 2020 e Hegel nasceu em 27 de agosto de 1770. Então vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouco da sua principal obra que é a Fenomenologia do Espírito. Eu recebo várias mensagens perguntando por onde começar a ler Hegel. A minha resposta é sempre a mesma, pela Fenomenologia do Espírito. Mas por quê? Porque é a obra mais fácil? Não, não é a mais fácil. Eu acho que é uma das mais difíceis, na verdade. Mas é porque Hegel queria ser lido dessa forma. Porque a Fenomenologia do Espírito foi projetada para ser uma introdução à lógica de Hegel. Hegel chamava inicialmente a Fenomenologia do Espírito de Ciência da Experiência da Consciência. Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. E o que é isso? Uma Ciência da Experiência da Consciência. É justamente o que a Fenomenologia faz. Na Fenomenologia do Espírito, a gente acompanha as peripécias da consciência como se fosse um romance. Então, eu me lembro que na graduação, uma professora italiana, ela falava isso com a gente. Ela falava assim, gente, a Fenomenologia do Espírito é uma delícia, é como se fosse um romance. E eu pegava o primeiro capítulo e como que a gente consegue ler isso como um romance? Essa coisa densa, difícil, não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Mas aos poucos, quando a gente começa a entrar no mundo, na linguagem do Hegel, e a gente começa a entender do que se trata a obra, é de fato como um romance. Inclusive, nessa biografia de Hegel aqui, mais para frente a gente fala sobre ela, o autor mostra quais as obras que o Hegel lia na época e que inspiraram ele para conceber a Fenomenologia de fato como um romance. Então, por isso que ela é a ciência da experiência da consciência, porque ela é uma ciência que vai analisar as experiências que a consciência faz e nisso ela vai passando por diversas peripécias, por diversas aventuras, entre aspas. E a gente vai acompanhando toda essa história e ela segue um encadeamento lógico. Esse encadeamento nem sempre é histórico, a gente nem sempre consegue localizar cada uma das experiências da consciência historicamente, mas ela segue um desenvolvimento lógico. Então, por isso que ela é uma ciência da experiência da consciência. O Hegel, depois, ele abandonou esse título, ele tirou a partir da segunda edição, mas isso é indicativo de como ele pensava a coisa ao redigir a Fenomenologia do Espírito. E o que significa esse título, uma Fenomenologia do Espírito? Bom, começamos por Espírito. Espírito não tem nada a ver com o que a gente normalmente entende no conceito popular, como se fosse alguma coisa dentro do nosso corpo, alguma coisa relacionada com a alma. Espírito não tem nada disso. Eu gosto muito de uma definição que o professor Meldava que é bem simples. O Espírito é uma coletividade de consciências. Ele é isso. O Espírito tem a ver com o social. Ou então, como o Lukács mesmo fala, Lukács, em um determinado trecho, ele fala que o Espírito é a forma mitológica do Hegel se referir ao Mensch, ao ser humano. Então, o Espírito, a gente deve entender como isso. E se a gente pegar aqui a estrutura da obra, a gente pegar o índice, a gente vai ver que a Fenomenologia do Espírito, ela começa primeiro com a consciência. A consciência começa a fazer algumas experiências, depois a gente tem uma transição da consciência para a autoconsciência e só no capítulo 6 a gente chega de fato no Espírito. E o Espírito é justamente quando uma autoconsciência encontra outra e encontra outra e as autoconsciências, as diversas autoconsciências, elas começam a se encontrar e a se reconhecer. Então, o Espírito é isso. O Espírito, nessa fórmula bem simples, é uma coletividade de consciências. E o que é uma Fenomenologia? Bom, a fins de introdução, a gente pode inicialmente compreender uma Fenomenologia como uma observação passiva. Por quê? Porque nós, como leitores da obra, nós somos os Fenomenólogos. Nós vamos observar o que a consciência está fazendo e nós não vamos interferir. A gente não vai trazer nada externo, a gente não vai dizer, olha, consciência, eu acho que o que você está fazendo aí está errado, eu acho que a coisa é desse jeito. Não, a gente não faz nada disso. Como Fenomenólogos, como leitores da obra, a gente vai acompanhar esse desenrolar, essa historinha, esse romance, unicamente como observadores. É claro que em alguns pontos a gente vai ter um papel ativo. Mas a fins introdutórios, para a gente entender o que é uma Fenomenologia do Espírito, a gente pode iniciar com essa concepção. Uma Fenomenologia vai ser uma observação em que nós somos passivos. A Fenomenologia do Espírito vai apresentar uma sucessão de figuras da consciência. E o que é isso? Uma figura da consciência. Uma figura a gente pode definir como uma determinada relação entre o saber e a verdade da consciência. Então a consciência faz uma determinada experiência. Por exemplo, no primeiro capítulo, chamado Certeza Sensível, a consciência acha que ela consegue ter acesso ao objeto através dos sentidos. Ela acha que o seu conhecimento é o mais rico. Ela acha que quando ela vê um objeto e fala assim, olha, isso, um livro, ela acha que esse consciência é um conhecimento imediato e um conhecimento muito rico. Nós, como fenomenólogos, como filósofos ou leitores da obra, nós vamos observar as experiências que a consciência vai fazer em cima disso. E uma coisa que é muito importante a gente ter em mente aqui é o seguinte, a consciência só vai avançar quando ela percebe que há uma contradição entre o seu saber e a sua verdade e ela perde a sua verdade. Agora, como que isso acontece? Como que a consciência perde a sua verdade? O critério de verdade da consciência é sempre dado pela própria consciência. Não tem disso de que nós, como leitores da obra, nós, como filósofos, nós vamos chegar para a consciência e falar assim, olha, consciência, você acha que você tem acesso ao objeto, que você consegue, através dos sentidos, ter um conhecimento rico do objeto de forma imediata? Mas eu, como filósofo, eu do alto do meu saber, eu vou lhe dizer que você está errada, porque não é assim que as coisas funcionam. Não, não é isso que acontece na fenomenologia do Espírito. Nós não trazemos de fora nenhum critério de verdade para dizer à consciência que o saber dela é errado. De onde vem o critério de verdade da consciência? Vem dela própria. A fenomenologia, então, ela é isso. Ou seja, através dos critérios de verdade que a própria consciência traz, daquilo que ela acha que é verdade, a gente vai fazer a experiência e ela vai descobrir que existe uma contradição entre o seu saber e a sua verdade e ela vai perder a sua verdade. Isso é a chamada crítica imanente. E é isso que a gente vai observando que a consciência vai fazendo por toda a obra. Ou seja, o critério de verdade é sempre dado pela própria consciência. Nós, como leitores, nós, como filósofos, nós não trazemos nenhum critério de verdade nosso para mostrar que a consciência está errada. Isso é fundamental no pensamento de Hegel e isso é uma das grandes contribuições que ele trouxe para o pensamento de Karl Marx. A gente já mencionou isso em outros vídeos, que quando Marx examina o capitalismo, ele não examina o capitalismo trazendo conceitos de fora. Marx não diz assim, por exemplo, no Capital. Olha, vamos comparar o capitalismo com o socialismo. E a gente vai ver como o socialismo é muito melhor. Marx não faz nada disso. Marx faz o seguinte, olha, o capitalismo se apresenta dessa forma. Então, vamos fazer uma análise e ver se o capitalismo é isso mesmo, se ele entrega tudo aquilo que ele promete? Se ele é, de fato, uma sociedade da liberdade, um modo de produção que faz X, Y, Z da forma como ele promete? Então, Marx faz essa crítica imanente do capitalismo. Ou seja, isso vem de Hegel. É isso que é feito na Fenomenologia do Espírito. Em cada experiência da consciência, a gente deve se perguntar, Ei, consciência, qual é a sua verdade? O que você afirma sobre determinado ponto, sobre esse determinado saber? E a consciência traz o seu critério de verdade e nisso aí é feita a experiência. E, como a gente vê durante a obra, ela percebe que existe uma contradição entre o seu saber e a sua verdade. Ela perde a sua verdade e isso gera uma nova figura da consciência. E nisso aí, esse motor aí, essa questão de perder as suas verdades, que vai mover a Fenomenologia para frente. E nisso aí a gente tem as microtransições e tem as macrotransições. E isso aí é uma coisa que é importante também ter em mente, porque em diversos pontos da Fenomenologia, a gente sempre tem duas perspectivas diferentes, pelo menos duas. Que é o saber para ela e o saber para nós. Então, quando você estiver lendo a Fenomenologia do Espírito, sempre que você encontrar lá, para ela, sublinha essa parte. Sublinha essa parte, passa, marca texto nela, porque ali você vai ver que a partir daquele ponto ali, o que Hegel descrever, se começar com para ela, é o ponto de vista da consciência. E se começar com para nós, é o nosso ponto de vista como fenomenólogos, como filósofos, como leitores da obra. Então, isso sempre marca uma distinção, porque se a gente não saber exatamente onde o texto está falando, do ponto de vista da consciência, e do nosso ponto de vista como os observadores e leitores da obra, a gente se confunde, porque é muito conceito, é muita concepção, e a verdade, e não sei o que, não sei o que. Existe sempre essa contradição, do para ela e do para nós. Então, fica aí a dica, e sempre que a gente vê o para ela, ali vai estar enunciado o critério de verdade pelo qual a experiência será realizada. De forma geral, a gente pode dizer que a fenomenologia do espírito, ela tem um propósito educativo. Ela quer levar a consciência comum, ela quer levar o leitor comum ao âmbito da filosofia, ao nível da filosofia. Então, embora a gente fale assim que ela tem um propósito educativo, não quer dizer que ela é didática, que ela é fácil de ler. Isso quer mostrar o seguinte, a consciência comum, ela não entende o discurso filosófico. Então, a consciência comum, ela não pode ir direto para a lógica de Hegel, porque ela não vai entender. Ela tem que passar por essas experiências para, através delas, ser educada e chegar ao ponto de vista da filosofia. Então, nesse sentido, o que a fenomenologia do espírito faz também é isso. É um processo educativo para elevar a consciência ao âmbito da filosofia. Agora, eu quero indicar algumas obras que podem nos ajudar a compreender melhor Hegel de forma geral e também especificamente a fenomenologia do espírito. Bom, primeira dica sempre. O original. A própria obra, a fonte primária. Quando eu falo original, não que tenha que ser no original em alemão. Se bem que, alguns comentadores vão dizer que Hegel é mais fácil de entender em alemão do que em português. Eu tive essa experiência desde a graduação. Eu fazia um esforço de ler Hegel no original em alemão. E depois de alguns anos, eu tentei ler Hegel em português e eu achei muito mais difícil. Mas na época, eu pensei que, bom, talvez é porque eu me acostumei já com o texto em alemão. Depois de anos lendo em alemão, a gente acostuma. Aí, eu peguei uma obra de Hegel com um grande comentador e ele fala exatamente isso. Ele fala Hegel é mais fácil de compreender em alemão do que em suas diversas traduções. Então, em todo caso, fica aí a dica. A primeira obra que a gente tem que ler é a própria Fenomenologia. Mas como a gente falou, não dá para a gente pegar essa obra e de cara entender do que se está falando aqui. A gente precisa de obras de apoio. Então, uma obra que eu recomendo é essa pequena obra aqui, Hegel für ein Fenger, é uma chave de leitura para a Fenomenologia do Espírito. Essa obra aqui, ela tem tradução para o português da editora Vozes. Eu não lembro exatamente como é que está o nome da tradução certinho, mas o nome do autor é o Ralf Ludwig. Então, é uma introdução bem acessível à Fenomenologia do Espírito. É uma chave de leitura bem tranquila. É um livro pequenininho, não tem nem 200 páginas. Então, fica aí essa indicação. Uma outra indicação é essa obra aqui, Hegel's Phenomenology of Spirit do Stephen Holgate. Esse Stephen Holgate é um dos principais comentadores de Hegel na atualidade e é um dos mais claros. É um cara que tem um domínio impressionante da obra de Hegel e é de uma clareza excepcional. Eu tive o privilégio de estar em uma apresentação do Stephen Holgate na UFMG, onde eu fiz a graduação e o mestrado em Filosofia. Foi um total acaso, mas eu já conheci as obras do Holgate e uma professora italiana fez um evento lá e convidou alguns professores do exterior. E lá eu encontrei o Tom Rockmore, é um cara que... Eu leio muitas obras dele também, um grande comentador do marxismo. E estava lá o Stephen Holgate também. E até me lembro uma pequena anedota que um professor da UFMG, da área de Filosofia Analítica, ele teve a cara de pau de tentar falar mal de Hegel em um evento sobre idealismo alemão. E cheio de especialista lá. Ele fez uma apresentação sobre aquele texto do Hegel sobre os planetas. E eu lembro que o Stephen Holgate deu uma carcada épica nesse professor da UFMG. Eu só me lembro de algumas palavras como Please Never Say That Again. Por favor, nunca diga isso novamente. Explicou o que que o Hegel queria. Mas enfim, é um comentador excepcional. Eu acho que essa obra não tem tradução para o português. Mas eu estou indicando aqui porque quem consegue ler inglês vale a pena porque é de uma clareza excepcional. Outra obra que eu indico é essa obra aqui do Adorno, que é uma introdução à dialética, Ein Führung in die Dialektik. Essa obra ela tem tradução para o espanhol e para o inglês. Eu compartilhei um tempo atrás, acho que foi no Instagram e alguém encontrou uma tradução dessa obra. Vale a pena porque embora o Adorno seja um autor muito difícil, ele escreve difícil de maneira complexa, isso aqui na verdade são palestras dele, é ele dando aulas. E a gente percebe que o Adorno pelo menos como professor ele era muito bom, ele era muito claro nesse sentido. É claro que ele era um grande pensador, eu adoro o Adorno. mas ele tem uma escrita muito difícil, mas isso aqui não, isso aqui é o Adorno professor explicando de forma clara e ele explica muito bem a dialética hegeliana. Outra obra que eu indico é essa aqui, Understanding Hegelianismo, ela é do Robert Sinebrink. Esse autor aqui é um grande conhecedor de Hegel também e essa obra tem tradução para o português. Essa obra ela está traduzida pela editora Vozes. se eu não me engano o nome dela é Hegelianismo, alguma coisa assim. Mas é só procurar no site da editora Vozes pelo nome do autor que é Robert Sinebrink. E eu recomendo também ler alguma biografia do Hegel. Em português eu não teria nenhuma obra para indicar. A obra que eu estou lendo nesse momento é essa aqui, Hegel, Philosoph der Freiheit. Essa obra foi lançada no ano passado aqui na Alemanha e é a biografia mais completa sobre Hegel lançada nos últimos 175 anos. É uma biografia muito completa, vai falar não só da vida do Hegel, mas também de sua biografia intelectual, vai entrar nas obras, vai mostrar as conexões de Hegel com outros pensadores, enfim, é uma obra muito boa. Eu particularmente gosto muito de biografias porque a gente consegue ter uma visão completa de toda a obra do autor, a gente consegue localizar melhor as suas diversas conexões, não só entre as obras, mas entre o autor estudado e outros autores na sua época, no seu período e eventos históricos. Então eu sugiro também uma biografia sobre Hegel. Bom, então foi isso aí do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo, o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.